Eu acho que eu desenhei errado, é outra fantasia, é afrodito, hemafrodita. E aqui no branco, ele é um brato de madrugada, é bom que os dois não gostam, nossa, detona, né? Obrigado. Eu costumo dizer que vocês, enquanto artistas, nós modelos estamos muito bem representados. Obrigado. Obrigado. Nesse caderno tem mais? Tem, pode escolher. De quem esse caderno? Meu. Tem mais? Tem. Tem mais não, sabe? Ah, caralho solto. Obrigado. Obrigado. Não, e a mágica do desenho é que, embora a gente saiba que eu estava aqui, mas o traço eu já me identifico, isso é o mágico. Por exemplo, você mostra esse desenho para várias pessoas e coloca várias pessoas com nanismo e pergunta quem é e eu no meio, alguém vai a dizer, é o Ney, isso é o mágico do desenho, o mágico e o profissão, não é? Dá. Dá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.